Boa noite, noite de 23 de agosto, com Charles Spurgeon. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Efésios capítulo 3, verso 17. É desejável que nós cristãos tenhamos constantemente, além da medida, a pessoa de Jesus diante de nós, para inflamar nosso amor por Ele e para aumentar nosso conhecimento dEle. Peço a Deus que todos os meus leitores entrem com diligentes estudiosos na Universidade de Jesus, estudantes do Corpus Christi ou Corpo de Cristo, determinados a obter uma boa formação no aprendizado da cruz. Mas, para ter Jesus sempre próximo, o coração precisa estar cheio dEle, vertendo o seu amor até transbordar. Por isso, o apóstolo ora, e assim habite Cristo no vosso coração. Vejam quão próximo Jesus teria que estar. Não há como ter algo mais perto de você do que tê-lo em seu coração. Que Ele habite, não. Que Ele possa chamar seu nome de vez em quando, como um visitante ocasional que entra em uma casa e fica por uma noite, mas que Ele habite. Que Jesus possa se tornar o Senhor e morador do seu interior de modo a nunca mais sair. Observe as palavras. Que Ele habite em seu coração, o melhor cômodo da casa, da humanidade, não somente em seus pensamentos, mas em suas emoções, não meramente nas meditações da mente, mas nas emoções do coração. Nós deveríamos almejar o amor a Cristo, como condição permanente, não um amor que flameja, então morre na escuridão de alguma brasa, mas uma chama viva, alimentada pelo combustível sagrado, como fogo no altar que nunca se apagará. Isso não pode acontecer a não ser pela ação da fé. A fé deve ser forte ou o amor não será fervoroso. A raiz da flor deve ser saudável ou não podemos esperar que a floração seja perfumada. A fé é a raiz do lírio e o amor é a flor. Agora, leitor, Jesus não pode ser o amor do seu coração, a não ser que você se apegue a Ele firmemente pela fé. E, portanto, ore para que você confie em Cristo a cada instante, para que possa amá-lo sempre. Se o amor esfriar, certamente a fé diminuirá. Que meditação profunda sobre termos Cristo habitando em nosso coração pela fé. Que você possa dormir com essa meditação profunda, guardando em seu coração que Cristo habita em nós pela fé. Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém e amém.